é um pouco de cachorro não, peraí, peraí, só daí não ela só mudou o nome chama o galo cego aí minha avó comprou um galo 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 e pega o galo, pega o galo, pega o galo cego é a mãe estamos aqui com o recebido, gravando vamos trabalhar, vamos trabalhar vamos produzir, produzir que o mundo está andando, o mundo está andando, não me deu uma bola aí você está lá em cima, às vezes está lá embaixo, né a vida é um pé bexiga ali, chega que tu quer uma hora dessa tu estava filosofando, foi, Nathinho? porque a vida é um pé de manga como assim, Nathinho? Hoje eu mango de tu mas amanhã tu pode mangar de mim é verdade, não é verdade? aí tem que saber como é que faz, porque eu aí como é que não existe gente que quer confiar na gente como a gente que não tem gente que confia em gente como você então a gente tem que confiar na gente, porque se não tiver gente que confia em gente como a gente como é que vai ter gente que vai confiar na gente como a gente? é verdade, entendeu? tá escrito tá escrito tá escrito é, tá escrito na filosofia é do Kimo Chu é o fraco é, olha vamos aproveitar tu conhece esse colchão, foi, Nathinho? não, é aquele fica embaixo desse aqui eu tirei pra dormir mais maneirinho, né? vai dormir mais suar ô Nathinho tu ô Nathinho eu vim aqui vai ver tá muito depressado aqui eu acho que a gente vê assim no teu banco, Nathinho a gente vê assim tu sabe quando a gente vem pra aqui a gente só traz coisas, né? de melhorias, coisas ah Nathinho, tu tá botando por aqui teu bonequinho, né? é tu já tomou essa assim, Nathinho algum café nessa xícara aqui isso é pó de café dentro, né? é pó de café hein? pó de café é raiva de telha hein? raiva de telha ah, é pó de café então, Nathinho aí sempre quando a gente vem pra cá a gente sabe que a gente traz umas coisinhas boas, né? e lembrando a menina disse que tem que renovar a caixa postal ganhasse esses ouro também, foi Nathinho? foi de Gargamel foi? Gargamel, minha fera, meu amigo foi? me deu, me deu, saiu de os morrer esse daqui eu vou levar porque eu não tenho você vai levar um arroz não tem nenhum não, Nathinho como? você comprou? não, ele me deu eu não tenho então arranja alguém que lhe dê me deu um pra mim, você não tem dois isso aqui é tão caro isso aqui o valor sentimental o respeito isso aqui vale o miúdo pode levar uma sanitaria olha é deixa eu dizer, Arthur eu vim pra cá porque justamente, ó o que tinha chegado pra tu, ó segura, recebidos lembrando, Nathinho lembre que a gente não pode eu vou ficar perguntando não pode mais eu vou ficar perguntando a gente não pode mais botar o nome não, a gente não pode a gente não pode mostrar o endereço os endereços porque é pessoal é coisa pessoal então, manda um abraço pra ela cadê? Paula tá vendo? Paula Conceição é a mãe de Bia é é a mãe de Bia é não mas Paula Conceição do Santo Nathinho, lembrando que a tua a tua caixa postal já tá lá pra renovar e quem quiser mandar assim olha não gasta isso aqui não pode gastar não mandaram pra tu isso aqui também, Nathinho? eu fui de rapaz que mandou não tem um pingo dentro e foi, Nathinho? um pingo mandou sem nada foi mentira, filho não tem um pingo dentro eu quase que eu morro quase que eu caio pra trás quando eu peguei nela eu digo, meu mas de ouro, né Nathinho? é tu sabe o que é isso aí? um milho? tianchu como é o nome? tianchu 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 não é chinês não, Nathinho? não, é a maca do pétilho hã? é a maca do pétilho ai é, Nathinho cadê, Nathinho? cadê? não tá esquecendo de mandar um abraço pra Paula não, Nathinho? abraço pra Paula Paula, minha querida será que não é Paula latejando, Nathinho? é não quem faz esse negócio é os homens é, os homens que faz essas merdas não tem safado, não tem esse nome mulher não tem não mulher, não é é mulher do meu estádio é, é organizada mais mas tu acha que seria errado eu passar a pétilho pra uma mulher que me segue no Instagram? se ela quiser eu não vejo que mal faz, né? se ela quiser eu não vejo mal algum solteira, né? e não tem ano que tu abrir assim tu lembra assim, quem quiser lembra aí o povo quem quiser mandar um recebido pra tu um negócio bom pra minha caixa postal caixa postal número qual? número 23 setor o CEP é, 820 não 55 55 820 000 Lagoa do Carro, Pernambuco Lagoa do Carro, Pernambuco Severino Mandel da Silva Neto esse que, Neto? esse que vos fala tem um pôr de cachorro isso foi a Paula ô Netinho chamando eu de cachorro será que é isso que eu ia perguntar? será que tá te chamando de cachorro? chamando eu de cachorro foi a Paula não, peraí, peraí tá nem um ela só mudou o nome só mudou o nome no finalzinho é? será que ela tá chamando tu de cachorro? essa dor ela não tá o diabo no cor não, rapaz ô Netinho, uma pessoa que chama a outra de cachorro é porque não tem respeito pô cê é laqueiga do baixo militriz, rapaz vem abacar vem aproveite o shampoo eu lavo a roupa não, hein, não diga isso não, Netinho não, não, ai, não não, ai, não pronto, você não tiver as pet meus pet morreram quem? infelizmente meus pet quem? meus pet 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 cachorro cachorro pet morreu ah sim morreu, aí eu vou fazer o que? eu vou fazer o shampoo de cachorro vai lavar vai e passar a mela não diga isso não, não pode dizer não diga isso não não diga, não diga não diga, não diga não diga, não diga você sempre pode dizer essas coisas não não pode? ai eu posso receber chamando de cachorro pra lavar o cabelo mas tu, mas será que ela não mandou assim na intenção de você justamente criar um pet seu pra dar o que? não, não posso criar pet não porque o pet ficou doente e morreu porque tem um germe aí num num piso aí rondando rondando aí então você tem o cara veio, botou um produto você tem que chamar aqueles caras com o detergizador rapaz, o caba é do do, o caba é do do veterinário veio aqui? o veterinário veio aqui jogou um pó aí depois botou um líquido hum, entendeu? espumou espumou aí foi ponto tem que passar 3 anos sem botar nenhum pet aqui porque se botar ele fica doente do mesmo jeito porque o germe vai continuar andando por aqui quem contou essa história tu, Netinho? o caba do o veterinário tem certeza disso? onde quer saber mais do que o veterinário? o caba estudou pra isso o cara fez faculdade pra isso quer saber mais do que o cara? mas porque eu nunca vi isso na minha vida não, Netinho claro que tu deve ter ele lá é? tu deve ter ele lá como é que vai saber? só se for lá fora é lá fora aí e você queria ir lá no terraço eu vou botar o seu dedo de casa ele aqui o senhor tá cagando dedo de casa tá mexendo dedo de casa você ensina ele pra ir lá fora mas enfim aí eu vou extrair ele é aí ele levantar a tampa cagar dentro eu acho assim eu acho eu acho que ela não sabia não eu acho que ela não sabia que o teu pet tinha falecido será que foi pro pet o pet foi pra tu? ah, ela tem que ter mandado pro pet pra mim ela não mandou não porque se foi aí você diz que eu nunca dou nada a você hum agora é minha vez de retribuir? sim leve pra totó isso aqui tu que dá, totó é, pra totó mas quem tá quem tá ganhando é totó não sou eu não totó é o cachorro o totó é de quem? meu então ué o totó é seu você tá ganhando então esse é pra você tu acha que ela merece um agradecimento? se ela mandou em nome do cachorro merece se mandou dizendo que o cachorro era teu eu acho que ela tá chamando tudo de cachorro é ela tá chamando ele de cachorro ô Paula será que é um cachorro? olha você você acertou no xampu oi compadre doido você acertou no xampu? viu? vem assim cangar comigo tá bom né Netinho mas também se foi assim em nome dos pets agradeça né em nome dos pets quem tiver pet cuide do seu pet também vai nem que você da família um pet é um filho ô Netinho tu já tava assim bem íntimo não foi Netinho? com teus cachorros não foi Netinho? um bichinho é Stark depois foi Howard quem? Stark e o outro é quem? o outro foi Howard Netinho deixa eu botar um nome assim um nome bonito né Netinho? foi Jack também teve Jack teve Jack Jack foi o primeiro foi pai Netinho inclusive Netinho isso aqui tu fez pra o cachorro não foi? quando ele ficou doente foi Jack foi Jessica bichinho rapaz quando ele ficou doente a gente fez essa carrocinha aqui ó mas não deu certo não foi? ali deu certo não mas infelizmente é assim ele agora tu sabe assim Netinho onde é que ele se encontra agora Netinho? ele tá no lar dos cachorros e dos pets que falecem ô Netinho será que existe assim um lugar pra os cachorros também os safados e os bons feito gente né? porque gente gente cada um tem seu lugar né Netinho? não existe cachorro safado não tem nenhum Netinho? não existe cachorro com fome não bota num galinho que o cabo sai da carreira ele não sai safado não ele tá saciando a fome né? ele tá saciando a fome é fome ele tá saciando a 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 fome